Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, hoje é sábado, dia 25, e nós começamos a semana, segunda-feira, dia 20, falando para vocês, e terminamos hoje, sábado. Que bom, eu espero que vocês tenham tido uma semana muito abençoada por Deus, com a proteção, o amparo, a graça de Deus em vosso lar, e a bênção do Deus Todo-Poderoso aí com vocês, no meio de sua família. Eu quero compartilhar com vocês hoje um versículo da Carta de 1ª de Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz assim, Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. E notem, hein, este versículo está inserido num capítulo que Pedro, ele fala sobre o sofrimento. E ele escreve para a igreja na Ásia, mas é tida essa carta como uma carta universal. E ele, neste capítulo também, ele fala sobre o fazer o bem, que nós temos que praticar o bem, e mesmo que tenhamos que sofrer por praticar o bem. E é importante que no versículo 17, ele diz, É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E aí, nesta carta, ele fala sobre a unidade que protege quando existe sofrimento. Tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se. E Pedro, ele escrevia para aquelas igrejas que estavam sofrendo muitas perseguições. Não é o caso de uma pandemia, mas é o caso de prestar atenção sobre isso. Mas, o que eu quero frisar é o versículo 15. A oração do Pai Nosso diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Santificado em nosso coração, em nossa vida, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa igreja. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que é em vocês. Quando chegarem os amigos, os parentes, mesmo em meio a muito sofrimento, que estamos vendo muitas doenças, gente que está morrendo perto de nós. E nós continuamos tendo esta esperança. E quando chegarem perto de vocês para pedir a razão dessa esperança, vocês possam dizer, Cristo em nós. Como Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, no verso 27, que Cristo em vós, em vocês, a esperança da glória, que nós tenhamos coragem, competência e graça para dizer para as pessoas que nos interpelarem. Qual é a razão que você tem essa esperança? Cristo em nós não existe bem mais precioso do que a presença de Cristo em nós, do que ter os nossos nomes escritos no livro da vida, do que ter esta consciência, esta convicção de que se fecharmos os olhos aqui, nós iremos para o céu. Cristo em vocês, esperança da glória. E respondam isto sempre, quando te perguntarem qual é a razão. Olha o avião passando. O avião passando. Deixa passar. Quando perguntarem qual é a razão desta alegria? Qual é a razão desta esperança? Qual é a razão desta força? Digam, Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por estarmos encerrando esta semana, dia 25 de julho. Guarda no Senhor, abençoa no Senhor, dá-nos esta coragem de reconhecer que temos Cristo em nosso coração, a esperança da glória. E que nós tenhamos graça e respeito e força para responder isso a quem nos perguntar. Qual é a razão da vossa esperança? Cristo em nós, a esperança da glória. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Bom sábado, bom domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém.